A gente se arrepia, o lugar é muito forte Tudo o que aconteceu aqui, a gente fica imaginando como deve ter sido sofrido para os escravos, para os indígenas Construir tudo isso aqui e viver de forma tão precária, tão desumana como eles viviam Eles eram tratados como inferiores, né? Eles eram tratados, eles valiam menos do que animais, né? Essa que é a verdade Música 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 Diz que o coronel, sabe que teve, chegou aqui na comunidade, queria se reunir com a comunidade E disse que ele estava ali apenas para ouvir, para falar, não estava ali para ouvir ninguém E aí ele falou que a gente tinha 15 dias pra ir embora daqui. Isso quando foi? Desculpa. Foi em 2004, acredito eu. Certo. 2003, 2004, mais ou menos, só desse período. E aí todo mundo ficou empolvorosa, a gente ficou desesperado, porque pra onde que as famílias iriam sair daqui? Sair pra onde? Como com filhos, né? Com criança pequena. E aí a gente, já existia a associação aqui quando nós chegamos, era a associação comunitária. E aí a comunidade se mobilizou, começou a se mobilizar. E teve um período que o INCRA veio aqui na comunidade e falou que eles estavam identificando as comunidades quilombolas dentro do Estado. Aí nós fizemos toda uma mobilização, veio a doutora Bernadette, veio de Brasília, que era da Palmares, se reuniu com a comunidade, fez todo o levantamento, né? E viu que a gente tinha todas as características de uma comunidade quilombola. Então, a partir daí, nós nos organizamos e pedimos o certificado. Nós recebemos o certificado em agosto de 2005, não é isso? Agosto de 2005. E a partir daí, a partir do momento que a gente conseguiu receber esse certificado, e graças a Deus, a gente pôde respirar mais aliviado, né? Com relação a gente ter que sair daqui. O exército já começou por lá. Eu colocava bois, os bois iam para a roça do pessoal comer as plantações. E aquilo ali foi deixando as pessoas indignadas e o povo não aguentou e cada um foi. E essa questão aqui do forte aqui, assim, na Bahia, isso aqui tudo eram casas, né? Era muita gente mesmo. Tinham quatro times de futebol aqui, né? Tinha quatro clubes de festas aqui. Era muita gente. Então, essa questão toda, hoje eu vejo essa questão toda assim, mesmo que as pessoas já vinham sofrendo, né? Mas hoje mesmo, essa questão quilombola, ela chamou muita atenção para o exército. Porque quando foi, como a Laís falou, a doutora Débora veio aqui, veio e eles analisaram, fizeram um estudo assim por alto e eles viram que tinha, né? Tinha vertígio, né? Da questão de negros aqui dentro. Prova concreta que nós temos o Real Forte com a Ciudadeira. Porque aquilo ali, com certeza, não foi branco, né? Diz também a lenda que num lugar, numa dessas pedras, ele disse que é solta, tem uma vasilha, um baúzinho com várias coisas de ouro dentro. Não sei se é moeda de ouro, é alguma coisa de ouro da época. Da época dos escravos. Só que ninguém nunca achou. Dizem que tá aqui encantado, aqui, né? Agora tem esse infanto, então, aqui dentro. Ainda, né? A gente, que a gente ia pro rio, né? Eles paravam pro negócio de perguntar o que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer. E sempre nós estávamos acostumados a passar tudo o tempo por ali, né? É, perguntavam onde a gente ia, né? Eu deixava de fazer e não estava acostumado. Ir pra pescar e voltar. Aí quando chega às seis horas da tarde, vem e encerra. É isso que eu sou revoltada, é isso que o Carlos disse, é de certas coisas que eles fazem aí. É, barrando, o pessoal vai no porto, não quer que o pessoal pesque, não quer que o pessoal bote roça, não quer que o pessoal planta, plantar, não vão fazer roça em barra, não querem fazer aquela pior coisa aí. Falei, gente, como é que a pessoa pode viver hoje em dia, do jeito que tá tudo caro, não tem emprego? Tem que botar uma roça, tem que plantar milho, criar uma galinha, criar um pato, criar uma coisa. Quem não tem emprego tem que plantar, gente. É isso que eles não aceitam. Por que eles não querem? Porque eles querem que as pessoas saiam daqui. Quando o exército entrou aqui, aí tinha um sargento que comandava na época, eram sargentos que comandavam aqui na época. Aí disse que esse sargento começou a pressionar ele, pra ele dizer aonde que estavam as coisas que existiam, de valores, né? Aqui dentro, porque ele queria catar pra ele, porque aqui era tudo, era mais isolado do que é hoje. E aí esse preto velho disse que falou que não ia dizer, que ele não ia dizer. E aí ele deu prazo pro preto velho, porque ele queria saber. Aí o que que ele fez? Pegou as coisinhas dele de noite, me chamou, chegou de madrugada e ele, ó, fora a casinha dele, ó, se mandou, foi embora. Ele não quis ficar. E ele já tinha 90 anos na época. Chegou uma senhora aí, né, uma sargenta, né, que se sente dono, né, também da padaria do quartel, que quando faltava as coisas lá, o padeiro de lá vinha aqui, né, Vardo, tu tem um fermentinho, vamos trocar, vamos fazer isso e aquilo. Antigamente era assim, né, não se jogava fora nada eles, porque tudo que vence, é vence, a gente sabe que vence, né, lá. E aí a comunidade em si, um pegava uma macaxeira, ia lá, né, trocar com alguma coisa, e hoje não pode mais. Eles preferem o quê? Jogar fora, né, o que vence do que ajudar a comunidade. Mas só que eu acho que eles deveriam ter mais humanismo. Né, eles sabem que a agricultura familiar, por lei, o agricultor, ele pode plantar em campos de capoeira, né? Isso daí pode. Então ele não estava desmatando, ele não estava fazendo nada disso. Era somente para plantar o café conal. Como não está plantado aqui, desmatou, destruiu? Não, porque aqui atrás também já era uma capoeira. Os antigos, os primeiros donos de onde a gente está morando agora, eles plantavam cana, abacaxi, entendeu? Já era uma parte de plantação. Agora a gente tem, as nossas crianças não podem sair de dentro do pavilhão ali da escola, né? Nossas crianças, para ir ali na quadra, tem de esperar eles saírem da quadra, porque eles estão lá ocupando, né? Então, uma escola fora vai ser até melhor até para a prefeitura se comover também, né? Porque não é só eles aqui, né? Por causa deles, a prefeitura também se encolhe lá, né? E diz assim, ah, não vamos entrar lá, não vamos fazer nada, porque o quartel não deixa. Tudo é o quartel, não. É os comandantes, né? Tem que pôr isso na cabeça desse povo. Porque se eles nos agridem de alguma forma, nos lesam em algum direito nosso, nós temos que nos defender, né? A minha avó, meu avô, minha bisavó, eles não souberam se defender. Eles pegaram as trouxinhas deles, deixaram tudo aí e foram embora. Porque eles não aguentavam certas pressões, certas coisas que aconteciam, né? Nós não, nós, essa geração, a gente já está sabendo que nós temos o direito, então nós nos defendemos. Nós não queremos sair daqui, porque aqui é um lugar bom. Se voltasse ao passado, há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, era melhor. Se eles voltassem, se tivesse alguma filmagem do passado, 10, 20 anos atrás, era melhor do que agora. Sim, a gente não quer que eles saiam, não quer, né? É, brigas e nem brigas com eles, né? Porque a gente sabe o trabalho que eles fazem, que é a parte da segurança, pelo a gente morar fronteiriça com a Bolívia, né? Então, como nós questionamos eles nessas coisas, eles acham que a gente está atrapalhando eles. Mas isso não é verdade. Na verdade, quem está nos atrapalhando são eles. É o exército que dá problema para a comunidade. É o exército. De um lugar muito distante, vem surgindo a caboclada. No estilo viajante, na bagagem a pancada. Demarcando o território, fé em Deus e pé no chão. Se o passado não for justo, vai virar revolução. Sou quilomboclada, sou quilomboclada. Seguro o peso agora de sou quilomboclada. Sou quilomboclada, sou quilomboclada.